A gente falou da Paula, agora a gente fala da Paola. Paola Oliveira, ela fechou a agenda e reservou alguns dias pra curtir o pai. Olha que bonito isso. Ela levou o pai pra cidade onde ele nasceu, lá no Rio Grande do Norte. E já fazia tempo que o pai não voltava lá, né? O Keirinha, foi emocionante? Muito. Imagina, acho que fazia 13 anos, né? A Paola Oliveira contou que fazia 13 anos que o pai não voltava na cidade natal dele. Ele nasceu lá no interior do Rio Grande do Norte. O seu José Everaldo dizia que só ia voltar lá quando ele pudesse levar todos os filhos. Ele tem quatro filhos, só que ele não pôde levar todos, ele só levou a Paola e um dos irmãos, né? A Paola conseguiu que um irmão fosse junto com ela. E já fazia muito tempo que ele não via a família, que ele não visitava. E foi uma viagem incrível. A que nem a Paola falou é a realização do sonho do meu pai. Ela organizou essa viagem aí até São Miguel. Vamos ver ela contando. Opa! Todo pedaço. Pronto. Não custa nada. E vou e volto também. Tá feliz? Bastante. Eu já tava devendo há um tempão pra esse cara aqui, olha, ter vindo aqui na cidade dele, no Rio Grande do Norte, aqui que eu tô. A gente tomou café com tapioca, não foi não, pai? Beijo. 13 anos que ele não vinha pra cidade. Ele falou que só viria se os filhos viessem. Então a gente conseguiu angariar pelo menos dois filhos. A gente tá aqui passando esses momentos mais do que especiais, pra ele rever os amigos, os tios, reviver a história e conectar mais ainda com a família. É isso aí o tempo todo, é uma choradeira sem fim, é isso, e uma comilança, é isso. E eu tô emocionada porque a gente tem que fazer as coisas agora. Agora é a hora. Né? É isso, Paola. É isso, eu ia falar exatamente isso, o que a gente tem que fazer pelas pessoas quando a gente pode, é agora. Se eu não me engano, aqui em São Paulo ela morava na Zona Leste, né? Na Vila Matilde ali, eu acho. Ela morava lá no Rio de Janeiro com o Diogo. Com o Diogo Nogueira. Nogueira. Olha, só falar uma coisa pra você, se você ainda tem no seu celular, quando toca aqui pra você, pai ou mãe, curta esses momentos, aproveite isso, sabe? Curta esses momentos, aproveite isso. Eu tive uma oportunidade de fazer isso com meu pai. Meu pai veio da Itália, meu pai nasceu na mesma cidade do Lombardi, uma coincidência. Que legal. Lombardi, segunda, tá de volta. E aí, minha gente, sabe o que aconteceu? Meu pai veio pra cá em 1956. Ele nunca mais voltou pra Itália. 56 anos depois, em 2012, eu levei ele. E fui eu, meu pai, minha mãe e minhas duas irmãs. Que lindo. Pedi a autorização pra patroa e falei, olha, é uma viagem que eu queria muito fazer, levar meu pai lá onde ele nasceu. E meu pai nunca tinha saído do Brasil. Ele foi. O velho gostou tanto. Ele teve um piripaque no meio da viagem. Acredito. É muita emoção. E eu fiz isso justamente porque ele não tava bem de saúde. Ele pegou um gosto pela vida, por viagem. Depois ele foi pra França, foi visitar minha irmã que morava lá, minha irmã que faleceu. Que lindo. Depois ele foi pra Letônia, que é a terra do meu cunhado. Que lindo. E aí depois ele faleceu. Só que a gente vivenciou tudo isso com ele. E você tem isso aqui, ó. Puxa. Tá guardado. Eu carrego essa viagem como uma das melhores que eu já vi na minha vida. É a melhor selfie, a selfie do coração. Você guarda ali aquela foto. É isso. Então, aproveita, gente. Se você tiver oportunidade com o teu pai, com a tua mãe, você tá meio brigado. Às vezes não bate a conversa. Às vezes é uma bobagem, né? Isso. Mas, ó, releva e volta a conversar, volta a trocar uma ideia. E às vezes você tá sem dinheiro pra viajar, tal. Faz um café da tarde, sabe? Vai lá, compra uma Wanderleia na padaria. Lembra a Wanderleia? Quem é Wanderleia? Conhece a Wanderleia. Conhece a Carolina. Carolina tem também. Carolina recheada. Quem é Wanderleia? Você não conhece a Wanderleia? Ninguém conhece a Wanderleia? É Wanderleia que vendia na padaria. Quem é Wanderleia? Marcelinho, tem? Wanderleia? Eu conheço Carolina. Não, tem Wanderleia. Como é que é? É doce? A Wanderleia é esticadinha assim. Como? Língua de sogra? Eu conheço como Wanderleia. Wanderleia? Não, ó, virou? Eu vou procurar aqui.